Em cada palavra, uma oportunidade. Em cada oportunidade, uma realização. Em cada realização, uma interpretação. Em cada interpretação, um ator. Em cada ator, um autor. Uma série original sobre literatura, sonhos e descobertas com grandes nomes da dramaturgia brasileira. O ator nasceu muito antes. O escritor é resultado da cura da timidez. Eu acho que o fato de eu ter me tornado ator foi o que me deu coragem de mostrar o que eu escrevia. Autores. Estreia dia 30, 6 e 15 da noite. No futuro.